Como definir metas para a sua vida em 2024 com criatividade? Quem nunca começou o ano com aquele monte de metas? Eu vou fazer isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou mudar, eu vou salvar o mundo. E depois de um tempo, essas metas morreram. Mas esse ano é um bom momento para a gente pegar essa prática e realmente levar como um guia para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe ideias de metas que, claro, você vai ter que personalizar, vai ter que entender o que cabe na sua vida ou não e criar as suas próprias metas para 2024. Eu trouxe dois grandes pilares. A gente vai falar de habilidades pessoais e felicidade e a gente vai falar de carreira, claro. Então, pegue essas ideias, anote aí, já pega um papel ou então anote aí no seu computador, onde você estiver assistindo esse vídeo para entender quais temas, acho que essa é a principal provocação, quais temas você deveria colocar uma luz, colocar foco na sua vida e levar a sério em 2024. Não precisa ser muita coisa. Se você escolher um, mas levar de fato a execução disso durante o ano inteiro, está maravilhoso. Se você quiser se desafiar, escolha de dois a três. Mas não mais do que isso, porque a gente já tem, afinal, muita coisa aí nos pratinhos para a gente cuidar durante o ano. Então, eu estou aqui com a minha colinha para trazer as ideias e não esquecer de nada que seja muito bacana. Focando aqui primeiro em habilidades pessoais e o que eu chamei aqui de felicidade. Aqui a gente pode pensar em coisas como Será que em 2024 é um bom momento? Faria muita diferença na minha vida, nos meus relacionamentos? Se eu me tornasse uma pessoa que seja um comunicador e um ouvinte melhor? Olha que legal! Às vezes não é essa a meta que você costuma colocar. Você pode ser que no começo do seu ano você coloque Ah, eu quero ganhar mais, eu quero ser promovido, ou eu quero, né, alguma coisa muito mensurável. Mas a gente pode olhar e falar assim, ó, o que especificamente dentro dos meus relacionamentos faria muita diferença? Então, aqui já tem uma primeira ideia, né? Torne-se um ouvinte melhor e cresça como comunicador. Outras ideias aqui, inicie uma série de almoços e aprendizados sobre um tema do trabalho ou sobre estilo de vida com seus colegas do trabalho. Então, assim, você tem que almoçar todo dia. Pensa aqui, se você tiver, né, se trabalhar em escritório, tiver um sistema híbrido ou presencial, escolha uma vez por semana, durante um ano, olha quantas conversas você vai ter, mais de 50 conversas, para aprender alguma coisa com alguém. Ah, essa pessoa, ela é muito boa em cuidar dos filhos. Nesse almoço, entenda o que essa pessoa faz, né, como que ela, qual é a filosofia por trás ali da educação que ela dá para os filhos. Ou então, essa pessoa cozinha muito bem. Poxa, como que ela começou, que dicas que ela tem, se você já cozinha, pegar uma receita diferente para experimentar. Mas aprender, né, usar aí o seu tempo para aprender com outras habilidades que podem ou não estar relacionadas ao trabalho. Mas se não tiver, ainda melhor para o seu repertório. Como alimentos que você goste e que façam bem para o seu corpo e para a sua alma. Então, a gente gosta, né, daquelas coisas mais fáceis de despertar ali nosso apetite. Mas o que a gente pode pensar assim, poxa, para 2024 eu quero ter uma meta de todo o alimento que eu escolher ser um alimento que seja bom para mim ali, num prazer imediato, mas também que se faça bem para o meu corpo e para a minha alma. Será que vai mudar alguma coisa na forma como você escolhe? Desenvolver rotinas matutinas e noturnas que promovam bem-estar. Então, a gente sabe que muita gente gosta de acordar, começar, né, algumas pessoas começam com alongamento no corpo, outras com cinco minutos de meditação, outras evitam o celular até terminar ali um café da manhã para poder realmente, né, iniciar o dia, despertar dentro de uma velocidade mais natural. outras na hora de dormir vão ler o livro, vão fazer uma meditação, evitam tela. O que será que você pode trazer para o seu dia a dia como meta para 2024? Ainda nessa linha de habilidades pessoais e felicidade, eu trouxe aqui, né, criar um estilo de vida que nutra outras dimensões da sua saúde. Então, a gente olha as pessoas no mundo corporativo e vê que o trabalho ocupa um espaço enorme na vida dessas pessoas, né. Algumas semanas mesmo, eu estava conversando com uma cliente e ela falou assim, olha, está muito difícil, eu tenho uma filha pequena, eu trabalho muito, né, eu estou aprendendo aqui a tocar um instrumento musical, eu sei que eu preciso fazer minha academia. Então, assim, são muitos pratinhos para equilibrar e ela falou, eu não estou dando conta. Eu não quero tirar o pouco tempo que eu tenho com a minha filha para fazer atividade física. Então, fica aquela coisa sempre, né, uma equação difícil de a gente chegar num resultado bom. E eu acho que o que a gente tem que olhar, né, para isso, é o que a gente pode desafiar. E aí, eu gosto muito de pensar, também tive uma experiência pessoal, uma pessoa que foi minha líder há muitos anos, quando eu trabalhava em empresa ainda, numa época em que diversidade não era um grande tema, que essa coisa da maternidade, de conciliar com o trabalho, de ter os filhos, né, eventualmente ali mais presentes, não era uma coisa muito comum. E ela estava, era uma executiva, num alto nível já, e continua hoje, né, tem quatro filhos. E ela sempre fez calls, reuniões com os presidentes de empresa, com os filhos pequenos ali no carro, né, falando alto, brincando e tudo mais. E ela nunca se intimidou por isso. E ninguém falou para ela, ah, não, você pode fazer isso tudo bem e normal. Até porque não era. Então, o que você pode se desafiar e pensar em trazer coisas, né, que impactem de uma forma mais positiva? É conciliar mesmo. Já que a gente tem tantos pratinhos e faz tudo, né, ao mesmo tempo, como que a gente faz algumas coisas juntas e misturadas para poder, né, fazer com que o tempo renda mais também. Tem uma outra meta aqui que ela é muito legal, que é você se desafiar a compreender mais sobre si mesma e sobre os outros, num nível mais profundo. Então, por que não 2024 ser um ano em que você vai focar no seu autoconhecimento? Você pode fazer isso de várias formas, né? A mais óbvia que a gente pensa muitas vezes é ir para a terapia, que é maravilhoso. Mas também a gente pode conhecer mais sobre nós mesmas quando a gente desafia os nossos medos, fazendo uma atividade diferente, ampliando, né, alguma atividade de lazer que a gente, poxa, gostou quando era criança. Será que eu gosto ainda? Será que isso me conecta com a minha história, com alguma coisa que eu sei sobre mim? Então, isso é uma coisa legal. E o último ponto desse pilar é gerenciar sua saúde financeira hoje no futuro. Esse tema é super importante, né? É difícil a gente imaginar um equilíbrio aí, né? Então, falando de recursos financeiros, como que eu consigo construir meu presente pensando que eu posso viver 100 anos, mas ao mesmo tempo eu não deixo, né, de fazer as coisas, de vivenciar e de usar tudo isso que eu estou conquistando também no curto prazo. Então, olhar, ter um foco aí pra sua saúde financeira, entender um pouco, né, quais são as margens de segurança que você quer respeitar e quer ter de reserva mesmo pra aquela dor de barriga que pode acontecer, né, e que a gente precisa lançar mão de alguma coisa ali num prazo mais curto, mais imediato, mas que você também consiga, a partir disso, viver um pouco mais o presente, usufruir de tudo que você está conquistando, sem esquecer, né, de ir plantando as suas sementinhas pro futuro. Pensa se não é uma área pra você colocar luz e foco aí pra 2024. Agora, entrando especificamente em carreira, eu trouxe aqui algumas ideias de metas pra você colocar em 2024. Primeira coisa que acho que está relacionada a um tema que a gente já abordou ali no outro tópico, que é melhorar a sua gestão de tempo e produtividade. Isso não significa trabalhar mais, significa trabalhar de uma forma mais inteligente, aprender a falar mais não, saber priorizar. Quantos anos, né, as pessoas passam e ano após ano elas veem que não deu pra fazer tudo que elas queriam no começo do ano, que era muita coisa, ou que elas fizeram muitas coisas, mas com um nível de qualidade, de resultado mais baixo. Tem uma hora que a gente tem que sentar e encarar esse fato e aprender com isso. Não, a gente não vai dar conta de fazer absolutamente todas as ideias e todas as iniciativas e tudo que é nos pedido no trabalho. Então, como que a gente pode melhorar a nossa gestão de tempo, a nossa priorização, pra gente ser mais produtivo e mais assertivo, né, acho que essa é uma coisa importante. Uma outra ideia aqui de meta, né, é navegar por uma transição de carreira e buscar oportunidades que se alinham aos seus valores. Aqui, pra mim, é um dos pontos, assim, que eu mais vejo as pessoas paralisadas, assim, né. Então, pessoas absolutamente insatisfeitas com o seu trabalho, seja o que faz a natureza do trabalho, seja com a sua liderança, seja com a empresa, com a forma como as decisões são tomadas na sua empresa. E elas ficam ali, ano após ano, remoendo isso. Eu, assim, não sei, não consigo conceber muito isso, assim, sabe? De você estar extremamente insatisfeito e não conseguir criar um plano, tomar uma ação, fazer uma mudança. Então, será que tá na hora de você pensar em 2024, né, sem nenhuma atitude impensada, ou um rompante, mas realmente planejar uma transição de carreira, uma mudança de empresa, alguma coisa que se alinhe mais aos seus valores? Então, pensa nisso. Uma meta de tornar-se melhor gestor e líder de pessoas, né, é sempre importante a gente entender o que a gente pode melhorar. Se você for um líder também, já um executivo ou uma executiva, como que você pode ajudar a melhorar a cultura da sua empresa? Então, essa é uma meta nada básica, né? Mas será que você pode ser aí um agente transformador de cultura? Olhar pra isso também muito mais do que as entregas mais objetivas ali do seu trabalho? Vou puxar aqui mais alguns também, né? Aumentar a sua autoestima e autoconfiança no local de trabalho. Conseguir reconhecer todas as suas virtudes, todos os seus pontos fortes. Mas olhar e entender como que você coloca cada vez mais esses pontos fortes a seu favor, né, em uso de fato ali no seu trabalho. E que isso vá te dando uma autoconfiança, vá reconhecendo os seus feitos, tudo que você já trabalhou aí ao longo da sua carreira, pra que você também possa se posicionar melhor, conversar, né, ali, encarar de frente uma conversa sobre uma promoção, um aumento salarial, uma mudança de escopo. Então, isso tudo pode ser uma meta super importante. E pra gente fechar aqui, né, eu queria entender com você. Alguns desses itens que eu trouxe aqui, você já tem trabalhado neles de uma forma intencional? Isso já, algum desses pontos já foi meta, né, que você estabeleceu ali no começo do ano? E se eu puder aqui te ajudar um pouquinho mais, coloca pra mim o que é mais difícil pra você, né, o que acontece durante o ano que torna muito difícil manter essas metas, essas ambições que você se propõe no começo do ano. Aqui é legal a gente pensar como que a gente vai dar sustentação, como que a gente vai dar consistência pra essa ação e pra essa ambição, pra esse sonho que foi definido. Eu desejo que 2024 seja um ano de muitas realizações, que você possa já, a partir de agora, pensar de forma criativa, né, o que que você quer alcançar, que pessoa você quer ser ali ao final de 2024, e que seja aí um terreno muito fértil pra você colher os resultados e os frutos do seu trabalho. Então, vamos lá.